Música O artista plástico Marcos Lima mostra sua produção de obras próprias e releituras de alguns artistas como Picasso e Van Gogh. Veja! Música Natural de Ponte Nova, o artista plástico Marcos Lima foi influenciado pelos pais desde criança a pintar. Hoje ele tem o seu ateliê onde expõe suas obras e dá aulas. Ele já fez vários cursos até na Espanha. Estudou a história da arte em ouro preto e sempre está se qualificando para aperfeiçoar seu trabalho. Sempre estudando, buscando, porque a arte, eu acho que como qualquer outra profissão, a gente está sempre aprendendo todo dia. Marcos conta que muitos veem a obra do artista como apenas uma mercadoria. Mas para ele, a arte exerce um papel social, servindo até como uma terapia. Através do desenho, as pessoas expressam mais facilmente sentimentos e emoções. Então eu procuro usar da arte como uma ferramenta e às vezes como um gancho para chegar nesta questão da concentração da criança ou do adulto na autoestima. E ela traz esse resultado muito legal. Marcos fala sobre os artistas plásticos que o inspiram. Artistas que me tocam, que me emocionam, como Rembrandt, como o próprio Picasso. O Monet, para mim, ele é como um dos paisagistas. Eu acho fantástico, adoro trabalhar com o Monet. Tem alunos que gostam muito de fazer essas releituras. Nós temos um espaço aqui próximo, um ateliê também, onde a gente faz exposições dos alunos. Releitura de Monalisa e autorretrato de Van Gogh são algumas das obras encontradas nesse ateliê. E para você, que é apaixonado pelo seu bichinho de estimação, pode aproveitar para eternizá-lo em um belo quadro. Hoje, parece que os animais, principalmente o cachorro, as pessoas estão vendo no cachorro um amor incondicional. Através do animal, aquela coisa assim, do cachorro estar sempre junto, é um companheiro constante. Então, muitas pessoas, dentro dessa vivência com cachorros durante 10, 12, 15 anos, que é o tempo de vida de um cachorro, eles criam um laço afetivo com eles. E como dizem, a gente sempre, eu sempre escuto essa fala, meu cachorro só falta falar, que o resto ele já faz, me entende. E o cachorro, quando vem a falecer, as pessoas ficam com saudade desse animal e tudo, e fazem com que uma pintura, ele eternize essa imagem. Se você ficou interessado em conhecer o ateliê, é só entrar em contato pelo telefone 2552-5203. E aí Legenda Adriana Zanotto